Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais concluiu que a mulher brasileira trabalha em casa quatro vezes mais do que o homem, isso mesmo tendo emprego fora. Segundo a pesquisa, se as atividades domésticas fossem remuneradas, representariam 10% de todos os bens e serviços que o país produz. A rotina da Letícia é mais pesada que a de muito trabalhador com carteira assinada. Lavar, passar, cozinhar, varrer, limpar. Ela é formada em fisioterapia, mas abriu mão da carreira para cuidar dos três filhos e da casa. Eu não ia conseguir, com o meu salário, pagar uma pessoa para cuidar da minha casa. O que as crianças e o marido vão vestir, o que vão comer, tudo depende dela. Estamos fazendo um bolo, eles chegam famintos da escola e tem que ter um bolinho, um lanchinho para recebê-los. O bolo ficou pronto, hum, que cheirinho bom. Mas nada de intervalo, a Letícia não para. Agora, por exemplo, saiu da cozinha e vai direto arrumar o quarto das crianças. É assim o dia todo. Mas, e se tivesse que pagar por essas tarefas domésticas, quanto a família desembolsaria todo mês? A pergunta que a gente quer responder é, quanto custa o trabalho doméstico se a gente for pagar? Uma boa referência seria o que se paga para uma empregada doméstica. O levantamento mostrou que se fosse pago, o trabalho doméstico geraria o equivalente a 10% das riquezas produzidas no país. Quase 160 bilhões de reais por ano. Só sabe o valor que tem quem vive nesse universo. O tempo dedicado à casa varia de acordo com a escolaridade. Quanto mais estudo a mulher tem, menos tarefas domésticas ela faz. Em geral, as mulheres gastam até 4 horas por dia com os afazeres de casa, enquanto os homens gastam apenas uma. A pesquisa mostrou ainda que se o trabalho doméstico fosse remunerado e incorporado à renda, nenhuma mulher ganharia menos que o homem. As mulheres são responsáveis por mais de 80% do trabalho doméstico. E aí, se a gente não considera isso, a gente também desconsidera quanto as mulheres contribuem para o bem-estar das famílias sem ser através de um trabalho remunerado.